Essa semana na casa dela almocei todo dia aquele almoço gostoso, também a regente do coral, a irmã Júnia, e eu tenho certeza, eles são pastores da igreja da barroca querubins do templo, então nós vamos, ou melhor, perdão, templo dos anjos, vamos recebê-lo em nome do Senhor Jesus, com alegria, louve a Deus, e eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao vosso coração. Aleluia, pode-se assentar irmão, vai senta com o Espírito do Pepe Gostal, vai sentando e dizendo Aleluia, Glória a Deus, e se enchendo da presença do Senhor, Aleluia, o que Deus tem para fazer na sua vida nesta manhã, por favor presta atenção agora, é algo tremendo, é algo que sem dúvida nenhuma, vai mudar a sua vida, você vai passar a enxergar a pregação do Evangelho de uma forma diferente, talvez, talvez, vai ser um pouquinho doloroso, mas não fique desesperado, não entre em pânico, não critique, não julgue, porque quando você começar a sentir a dor, por favor, receba isso em nome de Jesus, é porque Deus está rasgando o seu peito, e trocando o seu coração por um novo coração, tenha certeza disso na sua vida, por isso, eu quero fazer um pedido para você nesta manhã, escancar o seu coração para Deus, deixa Deus falar com você, agora o pastor Carlos some, desaparece, que é Deus falando com você, deixa o coração aberto, nesta manhã, Deus vai batizar você, você que está me vendo com esse olho maravilhoso, Deus vai te batizar, com o batismo do amor, sabe como você vai ser conhecido a partir de hoje? como profeta do amor, meu irmão, como discípulo do amor, é isso que Deus vai fazer com você nesta manhã, deixe o coração aberto, Deus, Ele pegou homens na palavra, nós lemos, homens rudes, homens cruéis, homens, que passeia a nascer o temor no coração das pessoas, e transformou esses homens em grandes ganhadores de almas, homens que revolucionaram no seu tempo, que mudaram a história do seu tempo, e uma coisa que eu quero chamar a sua atenção nesta manhã, é que Deus não para no tempo, Deus, Ele continua trabalhando, e Ele ainda tem o propósito, tem o plano de levantar outros homens, outras mulheres, que vão causar impacto e diferença no meio da sociedade, e esse homem e essa mulher é você, é você, irmãos, como eu me alegro, como eu fico em estado de graça, quando eu posso meditar na palavra de Deus, em relação a vida do grande apóstolo Paulo, mas se nós analisarmos a história, quem era o apóstolo Paulo? Quem era esse homem que escreveu cartas tremendas, cartas maravilhosas, que edifica as nossas vidas, que edifica a igreja, quem foi? Presta atenção, Paulo, era um homem cruel, um homem temido, a sombra de Paulo, ela trazia com si o ranço da morte, os gestos de Paulo eram bruscos, gestos que lembravam um assassino cruel, e ele era, quem era Paulo, irmãos, era um homem que levantava da manhã, e o desejo primeiro que vinha no seu coração, era um desejo de matar, um desejo de crucificar, de aniquilar, esse era o apóstolo Paulo, ele levantava pela manhã, e ele olhava o seu relatório e dizia, ontem eu matei 300, hoje eu quero matei 500, dá para imaginar, um homem que escreveu cartas tão tremendas, ser um homem que antes, era um assassino cruel, e agora, Paulo levanta pela manhã, coloca a sua melhor capa, pega talvez a sua melhor espada, o melhor cavalo, pega os seus comandados, e diz, hoje eu quero matar dobrado, hoje eu preciso matar mais crentes, quero ver muito sangue, e ele sai montado no seu cavalo, disposto a matar tudo, enquanto é cristão, que ele encontrasse pela sua frente, mas no meio daquele caminho, o grande apóstolo Paulo, o grande Paulo, ele tem um encontro com Deus, Paulo tem um encontro com Deus, e quando Deus, se manifesta pelo apóstolo Paulo, Deus muda a vida daquele homem, Deus batiza aquele homem com todo o amor, e lembra daquele homem, que matava, que enviava sua espada, que sangrava, que jogava os homens na arena, com os leões, que trucidava, que prendia, ele agora irmãos, nova criatura em Cristo Jesus, aleluia, cheio do poder, do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, cheio da unção do nosso Deus, ele chega, ele chega ao ponto, olha que coisa tremenda, e é isso que Deus vai fazer com você hoje, ele chega ao ponto, de dizer assim, o grande apóstolo Paulo, ele chega ao ponto, de escrever assim, aleluia, deixa isso entrar em você, por favor, pelo amor de Deus, deixa isso entrar na sua pele, no seu corpo, ele escreve, já não sou mais eu, quem vivo, mas Cristo vem bem, aleluia, pode aplaudir o Senhor, aleluia, vem mãos, é isso que Deus vai fazer com você hoje, muitas das vezes, eu e Cristo que vive em mim, é só da boca para fora, Deus vai fazer com o coração, nessa manhã, por isso eu disse, que muitos de vocês, vão sentir dor hoje, mas é Deus trocando o seu coração, se você começar a ver alguém, gemer do seu lado, não espante, glorifique a Deus, o tema da nossa mensagem, nessa manhã, é a carta do apóstolo Paulo, a Filemão, quem está com a Bíblia, abra a Bíblia, por favor, Epístola de Paulo a Filemão, Epístola de Paulo a Filemão, por favor, vamos ver se bem rápido, Epístola de Paulo a Filemão, olha, deixa a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler toda a carta, você vai ver que coisa tremenda, deixa a Bíblia aberta, Epístola de Paulo a Filemão, agora, olha para mim aqui, por favor, esquece a Bíblia um pouquinho, olha para mim, quem era Filemão, irmãos? Quem era esse homem? Se a Bíblia fala tão pouco a respeito dele, segundo os historiadores, segundo os comentaristas, e segundo a própria palavra de Deus, Filemão, ele era um homem muito rico, riquíssimo, riquíssimo, que riqueza apobrece, ele era um homem pobre de rico, era um homem que possuía muitas terras, muitas fazendas, muito gado, muitas terras plantadas, muito dinheiro, e aquele homem, ele possuía também, muitos escravos, muitos escravos, homens negros, rudes, que trabalhavam, era comum aquelas fazendas ter escravos, e no meio daquela multidão de escravos que ele possuía, um escravo chamava a atenção de Filemão, cadê meu escravo? esse aqui é pau para toda obra, ele é general na mão, ele é tudo, e é uma bênção, eu queria que você tivesse o privilégio de me ver que esse homem tem 10 minutos, esse escravo, ele se destacava, porque ele cuidava melhor do que qualquer outro escravo, de tudo que Filemão possuía, ele era aquele que cuidava da plantação de Filemão, melhor do que qualquer outro escravo, quando ele chegava lá na horta, ele pegava a sua inchada, e ele estava capinando aquela horta, ele fazia aquilo melhor do que qualquer outro escravo, quando ele ia cuidar dos bois do gado de Filemão, ele cuidava com o maior carinho, ele fazia o maior esmero, aquele carinho, e Filemão observava tudo isso, Filemão estava sempre observando isso, ele destacava, era um servo, aquele homem, aquele escravo onésimo, ele cuidava, das casas, da ação da terra, tudo o que ele fazia, ele fazia melhor do que qualquer outro escravo, fazia com amor, fazia com dedicação, fazia com compromisso, e aquilo chamou a atenção de Filemão, e um dia Filemão chamou a Onésimo, e falou assim, Onésimo, vem cá Onésimo, faz favor Onésimo, pode vir, pode ficar em pé mesmo, e ele bateu as mãos no ombro de Onésimo, e falou assim, Onésimo, e um detalhe que eu quero chamar a sua atenção, naquela época, escravo não tinha nome não, não tinha, aí Filemão chamou aquele escravo, e falou assim, escravo vem aqui, eu gostei muito de você, e eu vou dar para você um nome, e ele falou assim, e ele falou assim, você tem sido muito útil a mim, e a partir de hoje, você vai chamar Onésimo, Aleluia, sabe o que significa Onésimo? Significa útil, e ele falou com aqueles caras, que a partir de hoje também, você não vai mais trabalhar no campo, você vai ser meu mordomo, você vai trabalhar na minha casa, você vai cuidar dos meus negócios, eu vou colocar nas suas mãos, toda a administração da minha casa, vou colocar os meus cartões de crédito na sua mão, vou dar o número da senha para você, eu vou te dar a chave do cofre, o segredo do cofre, você vai dar a minha confiança, e eu quero te falar uma coisa Onésimo, Deus colocou um amor muito grande no meu coração por você, você hoje é meu melhor amigo, a partir de hoje, você não é meu escravo, você é meu amigo, e você vai ter o melhor quarto nessa casa, você vai ter, você vai comer comigo à mesa, e a partir daquele dia Onésimo, passou a ser da família de Filemón, vai entendendo irmão, presta atenção, o dia Filemón, teve que viajar, e ele falou assim, Onésimo, olha Onésimo, eu vou ter que fazer uma viagem, e você vai tomar conta da minha casa, você vai ficar sozinho aqui, cuida de tudo para mim, viu Onésimo, cuida com o maior carinho, e Filemón saiu, entregou tudo para Onésimo, saiu, e ele foi fazer sua viagem, o seu passeio, cuidar das suas outras coisas, e Satanás, ele entrou no coração de Onésimo, aquele escravo tão bom, e eu vou dizer uma coisa, bondade não impede, da pessoa ficar para a porta de demônios, se fosse assim, espírita não era cheia de capeta, e o bondoso Onésimo, deixou que Satanás entrasse no seu coração, e ele começa a olhar as fazendas de Filemón, ele começa a olhar aquele monte de boi, que Filemón tem no pasto, ele começa a olhar aquele copo cheio de dinheiro, de joias, e ele começa a desejar aquilo, e ele pensa, por que ele pode ter, e eu não posso, a cobiça, a galícia, começa a entrar no seu coração, ele começa a desejar os bens, do seu Senhor, e ele pensa com ele mesmo, já sei, tem um plano, e ele maquina um plano diabólico, ele vai lá dentro da casa de Filemón, ele abre os cofres de Filemón, enche a sacola de dinheiro, de joias, ele vai sacando as contas de Filemón, pega tudo de valor que Filemón tem, e agora ele começa a imaginar, agora eu tenho que ir para um lugar bem longe, e lá nesse lugar eu vou comprar uma fazenda, vou ser um homem livre, rico, e ninguém vai me pegar, isso nem vai fazer falta para Filemón, e é isso que ele faz, ele rouba o seu melhor amigo Filemón, e foge, e foge, irmãos, a Bíblia diz que ele vai para Roma, e ali ele começa a gastar o seu dinheiro, ele começa a fazer muitas farras, lembra do filho pródigo? só que dinheiro acaba, tudo acaba, e um dia quando ele já não tem mais recurso, quando tudo já está acabado, ele ouve falar de um homem que estava pregando o Evangelho lá em Roma, esse homem estava preso dentro da sua própria casa, por causa do próprio Evangelho, e ele ouve falar de Paulo, ele ouve que o apóstolo Paulo está pegando ali, em Roma dentro da sua própria casa, e ele então procura o apóstolo Paulo, e ele começa a servir o apóstolo Paulo, ele sempre teve esse dom para servir, ele começa a servir Paulo em todas as suas, Paulo já velho, ele começa a ajudá-lo da sua casa, nos seus negócios, nos seus afazeres, e se torna um amigo do apóstolo Paulo, e um detalhe que eu quero chamar a sua atenção, Filemón era amigo de Paulo, ele se converteu quando Paulo pregava, em Éfeso, e agora, Onésimo está diante do grande apóstolo Paulo, aquele homem de Deus, e um dia quando Paulo está pregando ali na sua casa, e ali todos ouvindo, Paulo pregar sobre o Evangelho, falando do amor de Deus, aquele escravo que roubou o seu Senhor, traiu o seu melhor amigo, feriu o coração do seu melhor amigo, que roubou a casa do seu melhor amigo, aquele escravo ladrão, safado, sem vergonha, hipócrita, canalha, ele está ali diante de Paulo, e Paulo olha para aquele povo que ele prega e diz, e nesta noite aqui, quem quer aceitar Jesus como seu Senhor? E Deus falou ao coração de Onésimo, e Onésimo se curvou aos pés do Senhor Jesus, Aleluia, e Onésimo se curvou aos pés do Senhor Jesus, Irmãos, só que tinha aquela tendência no coração de Onésimo, só que ele guardava dentro do coração dele aquele segredo, Paulo não sabia, ninguém sabia, só Filemão que sabia estava chorando, sofrendo as suas mágoas, as suas dores, por causa da traição, e agora, Onésimo então procura o apóstolo Paulo, se curva diante de Paulo e diz, apóstolo Paulo, eu tenho que abrir o meu coração com você, eu tenho que me derramar diante de você, e ele conta toda a história para Paulo, ele abre o seu coração com o apóstolo Paulo, irmãos, Paulo era um homem poderoso, ele era o apóstolo Paulo, ele era o superintendente de todas as igrejas daquela época, era uma autoridade, Paulo, poderia na sua praticidade, como muitos pastores fazem, como muitos obreiros, como muitos diáconos, que não tem um pingo de amor fazem, ele poderia chegar para Onésimo e falar assim, Ah, Onésimo, vou orar por você, lembre que Onésimo era um escravo, irmãos, e foi um jão ainda por cima, ladrão, tinha roubado, mas ele converteu, e agora, ele estava diante de Paulo, conta essa história para Paulo, seria prático, irmãos, Paulo dizer para ele assim, tudo bem, Onésimo, volta lá para Filemão, se ele volta para Filemão, ele ia morrer, escravo, ladrão, era pena de morte, e ele, diante de Paulo, com toda essa história, Paulo olha para aquele homem, aquele escravo, que humanamente não valia nada, presta atenção, irmãos, só que Paulo, ele não enxergava com os olhos, que eu e você enxerga, o apóstolo Paulo enxergava com os olhos do Senhor, presta atenção aqui, presta atenção aqui, por favor, Paulo não estava vendo ali um ladrão, Paulo não estava vendo ali um escravo, Paulo não estava vendo um negro ali, diante dele, Paulo olhava para aquele escravo, e via nele, uma alma, que precisava da graça e da misericórdia de Deus, Paulo olhava para aquele escravo, e via nele um pregador do Evangelho, Paulo olhava para aquele homem negro, que tinha roubado o seu amigo, mas ele via nele, um homem que ia mudar a história da sua geração, por isso Paulo, ele pega a sua caneta, e ele escreve, uma das cartas mais lindas, de toda a Bíblia, essa é a carta da consolidação, irmãos, essa é a carta do amor, ele pega a sua caneta, é o que Paulo faz, por amor a um homem, que a sociedade não dava nada para ele, ele escreve uma carta maravilhosa, que é a carta do apóstolo Paulo a Filemón, vamos ler junto essa carta, abre a sua Bíblia e vamos ler, Epístola de Paulo a Filemón, verso de número 1, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemón, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipe, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa, levanta a sua mão e diga assim, e a igreja, que está em sua casa, guarda isso aí, verso 3, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, verso 4, dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de Ti, nas minhas orações, verso 5, estando ciente do Teu amor, e da fé que tens, para com o Senhor Jesus, e todos os santos, verso 6, para que a comunhão da Tua fé, se torne eficiente, no pleno conhecimento, de todo o bem que há em nós, para com Cristo, pois irmão, tive grande alegria, e conforto no Teu amor, portanto, o coração dos santos, tem sido reanimado, por Teu intermédio, irmãos, analisa comigo, do verso 4 ao verso 7, Paulo, ele fala a mesma palavra, duas vezes, para Filemón, quando ele escreve a Filemón, essa carta, logo na introdução da carta, ele usa a mesma palavra, duas vezes, tentando colocar, esse sentimento, dentro do coração, de Filemón, lembre-se, Paulo está intercedendo, por um escravo, ladrão, intercedendo por ele, e Paulo fala assim, nos versos 5 e 7, presta atenção, estando ciente do Teu amor, repita comigo, estando ciente do Teu amor, mais forte, estando ciente do Teu amor, agora presta atenção, no verso 7, pois irmão, tive grande alegria e conforto, no Teu amor, Paulo ressalta, realça, duas vezes, a palavra, amor, irmão, eu quero chamar a sua atenção agora, você que frequenta a igreja, você que é líder na sua igreja, você que é diálogo, pastor, não me importa o que você seja na sua igreja, eu quero chamar a sua atenção, em nome de Jesus, e eu quero que você receba isso, como a voz de Deus, falando ao seu coração, irmãos, a igreja do século XX, já terão do século XXI, precisa voltar a sua origem, e a igreja de Jesus, foi estabelecida, e alicerçada, não em cultoria, não em pregações eloquentes, não em movimentos carismáticos, mas a igreja de Jesus, ela foi fundamentada, alicerçada, fundamentada, no amor, no amor, meus irmãos, hoje nós subimos os nossos púlpitos, falamos tanto, pregamos, pregamos, mas o amor, eles tem andado à distância, por isso que eu disse que Deus, vai te batizar com o dono do amor, por isso que eu protetizo, pastores, a mente da sua igreja, porque o povo vai na sua igreja, por causa do amor no seu coração, ministro de louvor, ninguém vai atrás de você, porque você canta bonito, vai atrás de você, por causa do amor, que você tem dentro do seu coração, diáconos e diaconisas, as pessoas vão olhar para você, e falar assim, olha, a essência do amor está nela, eu quero ir naquela igreja, por causa dela, guarda isso, amor, é isso que Paulo, ele tenta despertar, no coração de Filemón, Filemón, você precisa, exercitar, o dono do amor, o dono do amor, quem era você, meu irmão, quem era eu, vou fazer como o pastor Antônio Genaro, eu estou sentado aí no meio de vocês, quem você era, você não era nada, você estava lá, naquele lama, a Bíblia fala que eu, você, nós estávamos lá, naquele lamação de lama, feberento, preto, podre, atolado até o pescoço, afundando, e o diabo já puxando as pernas, e aí, Deus olhou lá do céu, Jesus estava do lado dele, e Jesus falou assim, meu pai, nós não podemos deixar ele atolar até o pescoço, nós temos que fazer alguma coisa, meu pai, olha lá pai, ele está atolando naquele lamação, nós temos que fazer alguma coisa, pai, e aí Deus falou assim, filho, vai criando isso na sua mente aí, e tenha um espírito petecostal, por favor, e Deus falou assim, filho, vai lá, desce lá embaixo, aí o filho falou assim, tudo bem pai, eu vou até lá embaixo, e aí o filho chegou, aleluia, ou glórias, e aí o filho chegou, e aí está lá você, eu, um monte de pastores, estão sentados aqui, todo mundo, todo mundo atolado, no lamaçal, e aí o pai, o filho chega, Jesus chega, e ele fala assim, e ele fala assim, oh filho, me dá a sua mão, filho, vem cá, me dá a sua mão, me dá a sua mão, filho, não me espera, não estou aqui, eu cheguei, eu cheguei para você, vem cá, me dá a sua mão, meu filho, aleluia, aleluia, e aí Jesus pegou você pelas mãos, deixou você assim, com carinho, os anjos ajudaram, ele tirava você daquele lama, sal de lama, vai deixar isso entrar na sua alma, por favor, e aí Jesus, a Bíblia fala que ele pegou você, colocou você numa rocha firme, aleluia, e sabe, não parou por aí nem, e ele falou assim, filho, você está fedorindo, filho, você está sujo, precisa dar um jeito nisso, e ele lavou você, no sangue do cordeiro, e sabe o que a Bíblia fala? Que você, é você mesmo, ficou mais salvo do que a neve, que prova de amor irmão, é o amor de Deus para comigo e com você, meu querido irmão, o amor de Deus tendo derramado, sim, sem doses, mas de uma pesada e tonelada, de amor sobre nós, e aí o pai olhou para você, limpinho, brilhando, o filho olhou, Jesus, olha para você, limpinho, aquela coisa maravilhosa, agora você resplandece a luz dele, a glória dele, e ele falou assim, filho, agora eu tenho que registrar você, e ele, olha para o céu e fala assim, ô tabelião do céu, ô escrivão, ô escrivão, escreve o nome dele no livro da vida, e escrivão, para que você possa aplaudir o Senhor como ele merece, o seu nome está no livro da vida, o Senhor escreveu o seu nome no livro da vida, aleluia, aleluia, oh maravilha, o seu nome foi escrito no livro da vida, aleluia, oh Deus fala os corações, meu pai, Deus incomoda os corações, depois dessa manhã, nós precisamos viver uma vida de amor, Deus, seu nome está escrito no livro da vida, aleluia, e aí Jesus chegou ainda para você, vai entendendo isso irmão, vai entendendo isso no plano espiritual, por favor, Jesus chamou você e falou assim, filho, agora eu vou ser nova criatura, aleluia, vai deixando o amor de Deus entrar em você, e aí Deus falou para o filho, fala para você, a partir de hoje, assim como eu lavei você, eu limpei, eu cuidei de você, eu consolidei você, eu fortaleci você, eu coloquei uma roupa nova, eu registrei você, eu te dei um nome, aí Jesus falou para você assim, está ouvindo a voz de Deus? Vai e faz o mesmo, sabe o que significa meus irmãos? Vai e faz o mesmo, sabe o que significa isso? significa o seguinte, Jesus chegou para você, e falou assim, a partir de hoje, você vai ser o meu discípulo, você a partir de hoje é meu discípulo, você é discípulo do Senhor, aleluia, você é discípulo de Jesus, e aí ele registra, ele registra na escritura, e ele fala assim, vai filho, vai meu discípulo, sabe o que significa ser discípulo irmãos? discípulo significa ser, cópia exata, você entendeu? vou repetir aqui para você, gravar isso aí, discípulo significa ser, cópia exata, e aí, e você vai, e ele registrou no livro, e ele escreve assim, filhos, e nisto conhecereis, que sois meus discípulos, sim, ô irmãos, me desculpa, frear você um pouquinho, mas é esse sim, e não é culpa de Jesus, esse sim, que muita gente tem interpretado errado, Jesus falou assim, nisto conhecereis, que sois meus discípulos, sim, e aí tem gente, tem muito crente, ralador de banco de igreja, que tem subido em cima desse, e nisto conhecereis, que sois meus discípulos, e ele disse assim, e o mundo vai me conhecer, que eu sou discípulo de Jesus, ah, se eu for diácono da igreja, não, eu sou diácono da igreja, e eu como diácono, eu sou discípulo de Jesus, engano, sendo o diaconato da sua igreja, sendo o diaconato da sua igreja, não te credencia, a ser discípulo de Jesus, não te credencia, e vou dizer uma coisa, que vai chocar você, vai chocar o meu pastor, vai chocar muita gente aqui, se eu fosse depender, do diaconato da minha igreja, no passado, porque hoje eles foram transformados, eu estava no mundão, porque o primeiro dia, que eu cheguei na igreja, eu fui maltratado, eu porque conheci o meu Deus, e orei, pai, tem misericórdia dele, quando os diáconos, que vestem seus ternos pretos, suas casacas pretas, e começam a maltratar as pessoas dentro da igreja, e começam a desprezar as pessoas dentro da igreja, você não está credenciado, como discípulo de Jesus, só porque do diaconato, abra o seu olho, presta atenção, quando os ministros de louvor, e eu falo isso, eu sou ministro de louvor também, que estão investidos, de uma autoridade que o seu pastor te dá, como ministro de louvor da igreja, e ele é carnal, safado, sem vergonha, pilantra, e está lá na frente da igreja, tocando, e fazendo showzinho, diga todos aleluia, pula irmão, bate palma, isso não te credencia, como discípulo de Jesus, meu irmão, não te credencia, e quero falar uma coisa, Deus não está chamando animadores, auditório, presta atenção, presta atenção, eu oro e falo, Deus eu não quero ser animador de auditório, e para a honra e glória do nome do Senhor irmãos, eu canto para vocês aqui, que tem mais de 5 mil pessoas aqui dentro, eu canto em uma célula que tem 3, 4 pessoas, com a mesma alegria, e a cesta é mais gostoso, ou cantor, fulano de tal, eu gostaria que você fosse na minha igreja, lá abençoar a minha igreja, ministrar o louvor, quanto que é o cachê, repreende isso aí irmão, pelo amor de Deus, o servo de Deus tem que viver, dependendo de Deus, e é você que alimenta, você tem que pedir a Deus discernimento de espírito, porque tem muitos cantores, cantoras, bandas, grupos, que são verdadeiros lobos, vestidos de ovelhas, por isso que Deus falou assim, você precisa ter discernimento de espírito, e você leva um monte de capeta, para pular no seu altar, e o povo pula atrás, e depois você não tem controle, sobre a sua mocidade, eu estava em São Paulo, mixando um CD, eu sou produtor musical, estava mixando o CD, da pastora Kelly Brandão, e a dona do estúdio, me chamou, e olha que lá dentro, estavam cantores como, Ivan Lins, Marisa Montes, que estão de enxaroró, estava tudo ali no meio irmãos, eu trabalho em estúdio, eu conheço, tenho convivência com muitos artistas, e naquele vai e vem, os artistas mundanos, presta atenção, você vai chocar com isso, eles conversavam comigo, eles conversavam com o Luciano, conversavam com o Toninho, eles nos abraçavam, eles comiam pão salame com a gente, e eles tomavam Coca-Cola, e coisa e tal, e a dona do estúdio falou assim, Carlos, faz favor Carlos, tem um grupo aí, que eu preciso te apresentar, são evangélicos, me dá vontade de falar o nome desse para vocês? Começa com um off por aí, e aí irmãos, eu cheguei e falei assim, oh irmão, paz, ele fez de capa preta, não sei porque, tem que vestir capa preta, eu acho que crente, ele vestir roupa colorida, brilhante, veste capa preta, aqui tem, aqui tem pretão, lá no pé, um calor, e os direitos, brinco na orelha, no nariz, na boca, e eu cheguei assim, irmãos, honestamente, cheguei para o off lá, e falei assim, oh paz irmão, e ele fez assim, oi, e eu falei assim, meu Deus, e aí quando a dona Ângela, que é a dona do estúdio, viu, aquela coisa toda, ela me chamou e falou assim, Carlos, esse sujeito aí só me paga, quando eu mando a boleta desse para o cartório, estou falando isso para você irmãos, e tem que ter peito para falar isso, eu tenho, porque, presta atenção aqui, principalmente você que é cantor, e você que é pastor, me desculpe, pastor, você é meu colega de ministério, e eu vou falar para você, você que pretende ser pastor, Deus não usa estrelas, Deus não usa estrelas, sabe quem Deus usa meu irmão, Deus usa servos, Deus usa servos, acorda para isso, Deus não usa quem está disposto a servir, só aquele que está disposto a servir, e sabe quem serve, sabe quem está disposto a servir a Deus, é aquele que experimentou o batismo do amor na sua vida, é aquele que experimentou a troca do coração, esse vira um servo, é transformado um servo, e esse serve o Senhor, como ele merece, Deus, transforma esse povo em servo, meu Pai, aleluia, nisto conhecereis que sois meus discípulos, e aí o pastor fala assim, vou ser conhecido como discípulo de Jesus, porque eu vou construir uma igreja em morno, vai ter pedrona, e aí vai todo mundo falar assim, olha lá o discípulo de Jesus, o tamanho da sua igreja, o monte de gente que vai na sua igreja, o que tem na sua igreja, não te credencia como discípulo de Jesus, não te credencia, carteirinha do CMD, não te credencia como discípulo de Jesus, carteirinha da igreja presbiteriana, da igreja batista, assembleia de Deus, não te credencia como discípulo de Jesus, sabe o que Jesus falou, que é a credencial para você ser discípulo dele? Filhos, recebe isso aí por favor, nisto conhecereis, que sois meus discípulos, se tiver desamoros pelos outros, para você ficar de pé e aplaudir o Senhor, isto conhecereis, que sois meus discípulos, se tiver desamoros pelos outros, se tiver desamoros pelos outros, irmãos, essa condição, por isso que Paulo, ele intercede por aquele escravo, assenta aí no seu lugar, ele intercede por aquele escravo, ele olha para aquele escravo, e ele intercede e fala assim, Filhomão, pelo amor de Deus, desperta o dom do amor, que está dentro de você, Filhomão, Aleluia, novo mundo, amém do vos dou, que vos amém, os aos outros, o mundo, irmãos, ele quer ter Jesus em você, o mundo, ele precisa ter Jesus, o mundo precisa conhecer Jesus, e o instrumento, o canal, que Deus tem, para que Jesus se manifeste, para que as pessoas possam ver Jesus, é em você, meu irmão, e você tem que abrir o olho para isso, o coração para isso, o mundo quer ver Jesus em você, o mundo não está interessado, se você prega bem, ou se você canta bem, ou se você anda de carrinho, ou de carrão, ou se a sua igreja é assim, ou assado, o mundo quer ver Jesus em você, eu disse que ser discípulo, é ser uma cópia, e para você ser cópia, você tem que ter essência, o DNA, e o DNA de Jesus, chama amor, no dia que você experimenta, o batismo com o tom do amor, no dia que você tem a experiência, do batismo com o amor, você não enxerga mais, querido, com os olhos humanos, não enxerga, você passa a enxergar, com os olhos de Jesus, porque você é uma cópia dele, você está entendendo isso aí, amém? Oh irmãos, o mundo quer ver Jesus em você, as pessoas vão para a sua igreja, é porque quando você subir no pulso para pregar, as pessoas vão olhar para você, e vão dizer, olha lá Jesus, estou pregando, quando você sair para ir do seu trabalho, e você entrar naquele escritório, e você descer a escada, entrar naquele escritório, os seus colegas vão olhar para você, e falar assim, olha, Jesus está chegando para trabalhar, Jesus está entrando dentro desse escritório, oh meus irmãos, lá na sua casa, na sua rua, as pessoas vão passar em frente à sua casa, no dia que você experimentou o batismo, com o tom do amor, as pessoas vão passar na sua casa, elas vão engoçar no muro da sua casa, e vão tremer, e vão, mas o que está acontecendo? é porque aquela casa está impregnada, do amor de Deus, o Brasil não precisa de artistas, o Brasil não precisa de tantas e tantas, e tantas e tantas besteiras, que nós evangélicos fazemos, o Brasil precisa ver Jesus em você, o Brasil precisa ver Jesus em nós irmãos, é isso que faz a diferença, a igreja no passado cresceu, sem grandes templos, sem grandes shows, sem televisão, sem rádio, sem jornal, a igreja crescia, e crescia, e crescia, e crescia, e expandiu no mundo inteiro, porque as pessoas viam Jesus, nas outras pessoas, o pai olhava para o seu filhinho, e chegava e falava assim, filho, eu vou te falar de Jesus, e ele dizia, Jesus é sim, Jesus é maravilhoso, Jesus é tal, tal, e falava de Jesus, todo dia para aquela criança, todos os dias, ele falava de Jesus, para aquela criança, um dia, bateram na porta, daquela casa, bateram na porta, daquela casa, e o pai virou para aquela criança, e falou assim, filho, vai lá ver quem está batendo a porta, e aquela criança, saiu correndo, e foi lá na porta, e abriu a porta, e quando ela abriu a porta, ela, tomou um susto, e a criança ficou pálida, e ela voltou, correndo para o pai, e falou assim, pai, pai, e o pai disse, meu filho, o que foi que aconteceu com você, e ela falou assim, pai, você não sabe quem está lá na porta, e o pai falou assim, quem é, um cobrador? não pai, não é um cobrador, é o vizinho? não pai, não é um cobrador, pai, Jesus está lá na porta, vai lá pai, Jesus está lá na porta, e o pai falou, sou feliz, você só tem três aninhos, quatro aninhos, você está doido, eu falei, não pai, Jesus está lá na porta, vai lá para você ver, e o pai saiu correndo, com aquela criança, e foi ver quem estava lá na porta, e quando ele chegou lá, estava um pastor, missionário, pregador do evangelho, e foi lá fazer uma visita para a família, e a criança achou que era Jesus, deu para você entender? deu para você entender? nisto conhecereis que sois meus discípulos, se tiver desamor, uns pelos outros, irmãos, quando nós enxergamos com os olhos de Jesus, as coisas mudas, sabe, aquela prostituta que entra lá na sua igreja, e que o diaconato vem, e tenta barrar ela de entrar na igreja, porque a roupa dela está um pouco indecente, sabe como é que Jesus enxerga? sabe como é que Jesus vê? ele olha para o pai, presta atenção aqui, está Jesus e o pai lá em cima, e aquela mulher, passou na porta da igreja, e entrou, para ouvir a palavra de Deus, só que, ela ainda é uma prostituta, aí Jesus olha para ela, entrando na igreja, com o pai, olha lá meu Deus, olha lá Deus, no dia que você tiver os olhos de Jesus, você vai olhar para a prostituta, e vai falar assim, o pai está nascendo uma nova pregadora do evangelho, sabe aquele pivete que entra na sua igreja, cheirando cola, ou aquele alcoólatra que entra dentro da sua igreja, e você manda ele sair, a truncos e barrancos, oh irmãos, incomoda mesmo, mas você fica assim, Billy Graham foi um grande pregador, Mauro Cherulo, um grande pregador, Charles Finney, que maravilha, aquele homem pregando, e tantos e tantos grandes pregadores, sabe o que a Bíblia me ensina, e ensina para você, que os melhores ainda serão levantados por Deus, e sabe aquele alcoólatra que entrou dentro da sua igreja, que você pôs ele para fora, você possivelmente mandou um novo Billy Graham para fora, você possivelmente mandou um novo Charles Finney para fora da sua igreja, se você enxergar com os olhos de Jesus, você não vai ver um bêbado entrando na sua igreja, você vai ver um novo pregador do evangelho, entrando, um homem que vai revolucionar o mundo, irmãos, por isso que Deus está falando, filhos, deixa eu trocar seu coração hoje, batismo do amor, é isso que Paulo tenta realçar em Filemón, em relação ao Onésimo, ele diz no verso 8, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, para te ordenar o que convém, prefiro todavia, oh Filemón, eu prefiro todavia, meu irmão, solicitar a você, em nome do amor, Filemón, Paulo poderia ordenar, irmãos, Filemón, receba Onésimo na sua casa, e trata ele bem, é meu amigo, mas ele não faz isso, ele fala assim, eu prefiro solicitar, em nome do amor, aleluia, sim, solicito-te em favor do meu, irmãos, olha o que ele está falando aqui agora, que coisa linda, ele está dizendo assim, eu estou solicitando, oh Filemón, em favor do meu filho, onésimo filho, que eu gerei em cadeias, doze, eu estou te enviando de volta em pessoa, quero dizer, olha que coisa mais maravilhosa, eu estou enviando para você, Filemón, não aquele escravo que roubou de você, eu estou enviando para você, o meu próprio coração, recebe ele, é meu coração, que você está recebendo, eu queria conservá-lo comigo mesmo, verso 13, para que em teu lugar, me servissem nas algemas, que carregam por causa do evangelho, nada porém quis fazer, sem o teu consentimento, para que a tua bondade, não venha a ser, como que por obrigação, mas de livre vontade, pois acredito, verso 15, que ele veio a ser afastado de ti, temporariamente, a fim de que o possuas para sempre, não, já como escravo, muito, antes acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com a maior razão de ti, que é na carne, que é no Senhor, verso 17, se portanto me consideras companheiro, ô Filemon, por favor Filemon, se você me considera teu amigo, recebe onésimo, como se você estivesse recebendo, a mim mesmo, está entrando no seu coração, essa carta irmãos, verso 18, ah, é aqui que, é aqui que, arrebenta, te fez com o diabo, olha que coisa tremenda, verso 18, se algum dano, Filemon, onésimo te fez, Filemon, se algum dano te fez, ou se ele te deve alguma coisa, Filemon, lança tudo na minha conta, lança na minha conta, Filemon, eu, Paulo, de próprio punho, escrevo, eu pagarei, para não te alegar, que tu me deves, até a ti mesmo, não foi isso que Jesus fez por você, a sua dívida com Deus, era muito grande, você não podia pagar, mas Jesus foi lá, e assinou o cheque, e pagou, e ele falou, agora você é meu discípulo, você é minha cópia, vai e faz o mesmo, 20, tem que correr, irmãos, sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício, oh Filemon, reanima o meu coração, filho, certo Filemon, como estou, da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que você fará, muito mais, do que eu estou te pedindo, e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero, que por vossas orações, vos serei restituído, saúda-te, Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas, e Lucas, meus cooperadores, a graça do Senhor Jesus, seja com o vosso Espírito, só prega o Evangelho, quem experimenta, o batismo do amor, irmãos, só quem há almas, quem experimenta, o batismo do amor, eu era um sujeito, muito mentido, eu não era convertido, eu era convencido, eu fazia, seminário teológico, e um dia, eu cheguei na Praça Sete, em Belo Horizonte, no centro da cidade, eu cheguei, e ali na Praça Sete, um lugar movimentadíssimo, tinha um homem pregando o Evangelho, com um terninho surrado, baixinho, talvez você já viu ele pregando o Evangelho lá, e ele pegava a Bíblia, e saia assim, no meio do povo assim, e Jesus, ia para lá, ia para cá, e eu passava assim, meu Deus do céu, lá escandalizando o Evangelho, e um dia, estava eu e um amigo meu, nós subimos, lá no shopping Evangelho, no edifício Helena Passig, e ficamos olhando aquele homem pregar lá embaixo, e nós começamos a comentar, olha que ridículo, todo mundo que passa, vai ficar debochando aquele cara, fica pregando o Evangelho, desse jeito, e aí, é um escárnio para o Evangelho, né, eu, poderoso, bom demais, né, criticando o irmão pregar o Evangelho, e aí, tinha um rapaz do lado, e ele virou para mim, para o Paulinho, e falou assim, minha mulher tinha me largado, meus filhos me abandonaram, eu perdi meus negócios, eu perdi a minha família, perdi tudo o que eu tinha, e um dia, eu passei nessa praça, e vi esse homem falando de Jesus, e eu aceitei Jesus, por causa da pregação dele, hoje a minha vida é transformada, hoje eu sou um empresário, a minha mulher está comigo, os meus filhos, a minha família, tudo restaurado, quem tem amor, o amor de Deus, o seu coração é trocado, ele não está preocupado, se as pessoas vão pensar, que ele é ridículo, se ele não é ridículo, se ele, nada disso, ele tem amor, pelas almas, igreja, nós precisamos voltar a prática do amor, precisamos voltar a prática do amor, e nesta manhã, o batista, Obrigado. 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 Obrigado.